Ai, o Zé está mal. Peço desculpa, só um segundo. Olá, boa noite. Tudo bem? Cá está. Pronto. Isto não é fácil, este efeito espelho que não dá para tirar o meu telefone. Olá, boa noite. Boa semana. Bem-vindos. Vou por só mais uma luzinha aqui. Já está melhor, não está? Ou está melhor assim? O que é que vocês preferem? Olá, Pedro. Olá, Diogo. Olá a todos vocês. A Célia. Cá estamos de volta com as nossas conversas no Instagram da Renascença. Olá, Amelie Alve. Marta Fernandes. A Carla Pequenote não falha. Quero dizer-vos uma coisa. Esta vai ser a última semana de entrevistas aqui neste Instagram da Renascença. E porquê? Porque foi uma ideia para vos fazer companhia enquanto o confinamento era o obrigatório. Agora não é obrigatório. Como sabem, é recomendado. Olá a todos. Rosário, Décio, Tiago David. Boa noite. O Tiago David também tem feito ótimas conversas no Instagram dele. Bom, o que eu estava a dizer é que... Ai, Melinda, desculpem, como está Meli Alve. Olá, Rui Miguel Morgato que não falha. Obrigada. Franja, fui eu que cortei aqui em casa. Efeitos dos cabeleireiros fechados. Ah, o que estava eu a dizer? Que esta ideia de conversas convosco aqui neste Instagram da Renascença foi precisamente por este confinamento obrigatório, quando tínhamos que ficar todos em casa obrigatoriamente. Agora já não é. Há muita gente que está a voltar, outra não está. Mas, pelo menos até o final desta semana, nós vamos estar aqui em direto sempre com vocês das 9 às 9 e meia. Bom, portanto, é aproveitar esta última semana. Temos grandes convidados. Começamos com uma super convidada. Ela é linda de morrer. É uma defensora dos direitos humanos. Tem mulher de muitas causas. Tem dado muitas entrevistas. Olá, Ricardo Santos. Mandarei um abraço ao meu pai, sim, senhora. Estou em acreditar que o conheces. Olá, Vânia. Pede para assinar. Grande músico e produtor. É verdade, Ricardo. Para quem não sabe, o meu pai é músico e produtor. E vivi com músicos em casa toda a vida. Com discos e canções a serem feitas. A minha vida foi muito, durante a madrugada fora, ouvir o meu pai a compor com outros músicos. Portanto, tenho uma ligação assim forte à música. Então, estava a dizer-vos que hoje temos uma convidada incrivelmente bonita. Não está cá. Está no Rio de Janeiro. Ou seja, temos que contar. Devem ser lá menos 4 horas, suponho. São 5 da tarde. 5 ou 4. Ela já nos vai dizer. E é atriz. Participou numa novela chamada Alma e Coração. Primeira angolana desfilada pela Victoria's Secret. Que é uma das passagens mais desejadas por quem se dedica ao mundo da moda. E ela hoje vai estar aqui connosco. Até porque ela vai ter uma série de palestras para ensinar as pessoas a dedicarem-se à profissão de modelo. Vai dar uma série de palestras. E ela, eu estive a ver, diz que sobretudo vai explicar. Eu acho que isso é muito importante. A não se cair no conto do vigário. O Ricardo vai conhecê-la hoje. Vai se cair para trás. Do bonita que é a Sara Amé. E o simpático que ela é. Ana Maria Siabra. Olá, Ana. Tudo bem? Olá, Guida. Bem, mais pessoas que temos esta semana em conversa. Vamos ter Pedro Fernandes, já amanhã. Vamos ter Marco Costa. Que é um conhecidíssimo pastelário. Que faz também ótimas conversas aqui. Sportinguista também. O Marco vai estar connosco na quarta-feira. Temos na quinta-feira o super, incrível e maravilhoso ator Nuno Lopes. Acabamos de receber a notícia de que é uma das personagens da nova série da Netflix. Dos autores da Casa de Papel. E vai estar connosco para nos contar tudo. Até porque eu acho que deve ser incrível. De repente começaste a trabalhar para a plataforma de séries de televisão e de filmes também. Mais importante. E para além de que o Nuno Lopes é de facto. Não quero dizer melhor, mas é sem dúvida nenhuma um dos maiores representantes dos atores portugueses. Nuno Lopes, sim. Vai ser na quinta-feira. E digo-vos uma coisa. Ele é na quinta-feira. Peraí lá, que eu agora estou abaralhada. Eu acho que é na sexta-feira. Desculpem. Desculpem. É na sexta-feira. Exato. Porque ele quinta vai estar no 5 para a meia-noite. Então vai estar comigo aqui na sexta-feira. Eu acho que vai ser incrível terminar a semana com o Nuno Lopes. O Nuno Lopes tem experiências que nunca mais acabam. Olá, Rui Miguel Morgado. Olá, Mariana também. Ricardo Lopes diz sexta. Como é que sabes que é sexta? Hã? Olá, Gonçalo também. Uma semana a não perder. Vai ser magnífica, sim, esta semana. Só temos um dia livre e vai ser surpresa. Olá também, Gonçalo. Estava eu a contar que temos vindo a pensar em quando acabar com estes diretos. Que é uma coisa que vai acontecer. Até porque nós próprios na rádio vamos começar muito devagarinho a voltar aos estúdios. Há muitas leis que nos impedem de estarmos muitos no mesmo estúdio. Aliás, ou um ou dois no máximo no mesmo estúdio. Portanto, vamos voltar assim muito faseadamente. Mas sendo que vamos começar a voltar à rádio, eu acho que faz todo o sentido. Até porque na rádio contamos o que se passa no país. E é necessário acompanhar-vos o que está a acontecer convosco também. E sendo que vocês, por acaso, podiam contar-me se algum de vocês já voltou ao trabalho fisicamente ou se estão em casa. Uma coisa que eu reparei é que há muita gente desejosa de ficar em casa. Eu não sei qual é a vossa posição, o que é que vocês fazem. Mas há muita gente com vontade mesmo de não sair das suas casas. E aí há tantos corações. Muito obrigada. São muito queridos vocês. Com pouquíssima vontade de abandonar as suas casas. Olha Maria, voltaste. E como é que foi no teu trabalho? Não sei o que é que fazes, mas conta-me como é que está a ser o teu regresso. Mas, oh Alex, também vou sentir falta de estar aqui convosco. Espera aí, Bissau FM. Bissau FM? Envia um pedido para participar no vídeo. Bissau FM. Isso é muito giro. Deixa-me ver. Bissau FM. Cá está. É assim, está, é suposto termos aqui a Saram. Dinis. No entanto, com uma exceção, porque a Sarama ainda não chegou. Cá está. Adoravas trabalhar sempre em casa. Eu tenho vontade de voltar. Ou seja, eu tenho noção da responsabilidade que todos nós temos. E do necessário que é o máximo possível de estarmos em casa. Mas se eu falo só do meu desejo intrínseco, de facto, eu estou com vontade de voltar. Vou fazer uma coisa que não acontece habitualmente, que é meter alguém que está a pedir para participar, sem ser o convidado, enquanto esperamos pela convidada. E é isso que eu vou fazer com Bissau FM. Eu tenho curiosidade em saber quem representa Bissau FM. E o que é que tem para nos contar. Isto é assim, isto é um risco, porque eu não faço ideia. Ou não aceitou Bissau FM. Ok. Olá, Palmira. Olá, Dudas. Eu aceitei o pedido de Bissau FM. Aqui para este directo. Só que a ligação, não sei o que é que se passou, afinal acabou por não acontecer. Ana vai escapar a ser entrevistada pelos seus seguidores. Ricardo, enquanto esperamos pelo Saram, podem perguntar à vontade. A Maria diz que vai estar a vir 15 em 15 dias ao escritório. Maria, o que é que faz? E já agora pergunto-te, Maria, que medidas é que encontraste no teu escritório? Como é que vocês fazem? Cá está. O Dudas adora ficar em casa. É um problema. Agora há muita gente que está com... E assim, enquanto se puder, eu acho que é muito mais benéfico estar em casa a trabalhar. Não se calhar desta forma, sem escola, porque ali há as duas coisas. Para quem tem muitos filhos, então é complexo. Mas eu acho que é benéfico trabalhar em casa. Poupa-se muito. Os escritórios poupam muito. De alguma maneira, acaba por encontrarmos uma nova forma de fazer as coisas. Olha, Ana, eu já voltei ao trabalho numa empresa de decoração de interiores. E eu viro às três da manhã. Ah, Palmeiras. Espetacular. Muito obrigada por isso. Olá, Rosário. A Marta diz que não queria ficar em casa, mas que tem que acompanhar a filha até acabar as aulas. Lá está. Ou seja, há pessoas que também vão ter que voltar a casa. Vão ter que voltar ao escritório. E têm filhos em casa. Isto. Tem tudo que ser feito. Olá, Elvira. Olá, Bookshelf. Volta em setembro, em princípio. Ah, Bookshelf. Eu já vos falei deles aqui neste Instagram. Bookshelf é um Instagram sobre livros. Livros. E eu não fazia ideia quem é que estava por trás deste projeto, até porque peço imensa desculpa. Eles já me pediram para recomendar um livro para eles e ainda não o fiz. Mil desculpas. Eu acho que tantas vezes acabo por me esquecer e peço mil desculpas, porque o Instagram deles é magnífico. E tem muita gente conhecida a recomendar livros e eu acho que sempre é bom. Não só para esta altura que temos de estar mais em casa, é porque temos mesmo que ler. E eu pensava, quem é que estará por trás da Bookshelf? Pronto, lá está. Professora do primeiro ciclo. Boa noite à professora do primeiro ciclo e a todos os professores. Como consegue ter assim tanta energia todos os dias? Pois não sei, Ricardo. Mas acordo muito cedo e acordo já assim. Ou seja, não custa acordar. Sobretudo que nós temos que ligar o cérebro muito rápido, porque estamos em direto, nas três da manhã, a abordar logo temas que temos que acompanhar. Ou seja, temos que ter isto a trabalhar para acompanhar tudo o que nos está a ser dito pelos jornalistas, pelos entrevistados. E eu não sei se tem a ver com... Tem mesmo que ser assim, mas é da minha maneira de ser. Ah, cá temos a Saram Dini, já connosco. Pronto, cá está. E Bissau FM, com quem não consegui falar. Bissau FM, digam-me. É uma rádio, não é uma rádio. Quero saber de vocês. Abílio, olá, boa noite. Olá, Saram, bem-vinda. Olá, Saram. Bem-vinda. Está tudo bem? Espera aí, deixa-me pôr-te aqui com mais som. Saram, eu estava aqui a contar. Olha, para já, obrigada por estares connosco. Tu não estás... Estás no Rio de Janeiro? Estou no Rio e... Quero dizer-te o seguinte, que eu tenho agora um telefoneiro de alguém aqui do prédio, que ele tem de vir checar o meu ar-condicionado porque parece pingar para a casa do vizinho. Então, eu vou ter que abrir a porta e baixe comigo. Ah, está bem, está bem. Ou seja, ainda não aconteceu. Vai acontecer durante esse direto. Ah, vamos, vamos, vamos acompanhar. Olha, que horas são aí, Saram? Aqui, neste momento, são 17 horas. Eu estou há 4 horas a mesmo. Ok, só 5 da tarde. O que é que foste aí fazer? Trabalhar? Suponho. Eu não vou para uma formação. Eu vim para uma formação em representação, que iria durar 3 meses. Já passaram 2. O que é que aconteceu? Eu cheguei aqui, tive uma semana de aulas e na semana a seguir tivemos todos de entrar em quarentena. Tivemos algumas aulas online, mas o curso só vai arrumar em agosto. Então, eu vou ver como é que faz. Então, espera. Porque eu estou a falar. Tu estás presa no Brasil? Estou. Olha. E estás com vontade de voltar? Como é que isso está? Opa, tu... Assim, eu estou com vontade de voltar. Eu já tive aquela fase do... Ok, vou aproveitar isto como se fosse um retiro espiritual, não é? Para me encontrar e refletir melhor. Aproveitar e ser mais produtiva. Mas, assim, eu já estou a chegar ao meu momento de exaustão, percebes? Porque eu aqui não tenho ninguém. Não tenho família, não tenho amigos. Nem houve tempo sequer de fazer amigos, não é? Porque, praticamente, eu tive uma vida normal naquele período de uma semana e depois, pronto. Obrigada por estar em casa, como todo mundo. Bem, e em que zona do rio é que tu estás? Estás no centro? Estás... Estou a 600 metros da praia, às vezes. Pode ir, pode ir, só não. Porque aquilo no rio está muito complicado, não é? Está péssimo. Pois, está péssimo. Olha, vou contar-te. Eu tenho aqui uma vizinha do Rio de Janeiro, precisamente, com quem falo quando vamos passear os cães. Porque eu acho que não há a melhor forma de se conhecer gente aleatória, sem saber em que é que trabalham. Não sabemos nada destas pessoas, não nos interessa. O interesse é que passeiam os cães. E ela é do Rio de Janeiro e ela estava a contar-me que aquilo está muito... A filha dela perdeu 12 amigos. E só quando ela me disse isto, quando ela me disse que a minha filha perdeu 12 conhecidos, ou seja, o cerco aperta, é que eu caí uma ficha e tive noção de como é que as coisas estão no Rio de Janeiro. Está muito complicado, não é? Sim, a cena está mesmo grave ainda. Neste momento está muito... Está feio. A situação está preta, como se diz. Eu lembro-me que quando eu cheguei, as pessoas ainda tinham uma vida... Era normal. Porque havia movimento, as pessoas iam ao ralçado, não. Faziam as suas vidas normais. Porque aqui o pessoal entrou em quarentena mais tarde. Portugal já estava. Eu acredito que por volta de uns 10 dias, porque eu falava com os meus familiares, eles já não saiam de casa. Aqui não. Aqui demorou um tempinho até chegar àquela fase mais alarmante. O estado de emergência, não é? Sim, sim. Para tentar diminuir ao máximo a velocidade da doença se propagar. Mas, assim, nesta fase, só os químicos mais urgentes é que estão abertos. Supermercados, farmácias, padarias, bancas de jornal. E pronto. E é o que se fala, não é? A praia está aberta? É proibir a praia? É. Tu tens mais que laçar. Vão passear os seus animais de dimensão. Algumas fazem exercício também ao ar livre. Mas é muito pouco. Comparado ao que é o Rio de Janeiro em dias normais, realmente tu notas uma grande diferença. Aliás, eu tive que ir ao centro da cidade, um destes dias, e eu senti-me literalmente num jogo de Playstation. A cidade estava deserta, completamente. Contavam-se as pessoas que estavam na rua. Bem que estranho. Principalmente aqui, não é? A população é imensa. Por quê? Estamos a falar de uma cidade com milhares de pessoas por metro quadrado. Não tem nada a ver com a nossa realidade em Portugal. Tu se calhar tens um bocadinho mais essa noção, por causa de Angola, não é? A densidade populacional é um bocadinho maior em algumas zonas do país, não em todas. Mas aí nós estamos a falar, por exemplo, de zona de favela, onde as pessoas precisam trabalhar dia para comer à noite. Ou seja, isto é muito complexo no Rio de Janeiro, não temos noção. Olha, e estás bem, estás farta, já percebi, mas estás bem alimentada, até levam-te coisas a casa. Não, eu na verdade estou a cozinhar. Eu já disse à minha mãe, eu vou sair daqui uma masterchef, não é? Porque eu já não cozinhava de forma constante durante... Não cozinha durante um ano. O tempo que eu estive em Lisboa, para fazer a novela, era a minha mãe que cozinhava, e nós somos vizinhos. Então eu ia à casa dela, tinha um almoço, um jantar em marmitas, e eu vá para casa. Sim, sim. Agora, a situação mudou completamente. Ela está super preocupada contigo, não? Tua mãe deve estar morta de preocupação contigo. Sim. A minha mãe neste momento está em Luanda, está em Angola. Sim. Eu lembro-me quando eles começaram a quarentena. Ela também me disse logo, ah, porquê que não vais para Portugal? Sai daí. Eu disse, não, deixa ver, não vamos entrar em pânico. Porque eu tinha a esperança de voltar às aulas ainda antes de junho. Só que não vou conhecer, então eu acho que sim, acho que posso ir para casa, não é? Claro, claro. Olha, como é que já agora, que estamos a fazer assim um périplo pelo mundo, como é que as coisas estão em Angola? De lá não recebemos assim tantas notícias, parece que a coisa está mais tranquila. Assim, pessoal, aparentemente a situação está mais controlada, mas acho que pode mudar a qualquer momento. Ok, podes controlar. Olha, tens aqui um pretendente cozinheiro, o Samuel Cavalcante. Ah pá, pelo apelido parece-me brasileiro, não é? Cavalcante. Diz que é cozinheiro e que faz de graça. Para ti. Sim, portanto é aproveitado. Deves ter muitas ofertas destas. Bom, temos coisas para falar sobre as palestras que vais dar, nomeadamente dias 13, 14 e 15, portanto é a partir de quarta-feira, depois da manhã começam, não é? Arrancam. Já vamos saber o que é que vais contar lá. Antes de mais, Saram, tu és português ou és angolano ou és as duas coisas? És as duas coisas. Tens dupla nacionalidade, não é? Verdade. Sim, e começaste a trabalhar novíssima, tu com 17 anos iniciaste logo na carreira de modelo e achas que é uma coisa necessária? Vocês todas começam, nesta profissão, começa-se muito cedo, tem que ser mesmo ou não? Verdade. Eu, particularmente, acho que até já comecei tarde. Tarde? Eu comecei, sim, porque verdade, verdadeira, eu comecei aos 18. Aos 17 foi aquele processo ainda de concurso de moda, o ir ao final, não ir, passar, fazer testes fotográficos. Depois, aos 18 foi quando eu consegui a minha agência em Portugal, na altura ficou a minha agência-mãe, e ficou nos mercados principais, como Nova Iorque, Paris, Milão e Londres. Mas, de uma forma geral, hoje em dia, as modelos começam a trabalhar aos 16, 16, 17. Antigamente era mais cedo. Doze anos atrás, quando eu comecei, as manequins começavam a trabalhar aos 14, algumas até aos 13 anos. Olha, mas não achas muito cedo, até em termos de maturidade, não sei, de preparação para a vida. Sim. Aliás, eu costumo dizer que eu acredito que se eu tivesse começado mais cedo, eu não teria chegado tão longe. Eu teria desistido, possivelmente, sim. É muita pressão, é um mercado muito competitivo, e tu, enquanto adultos, tu ainda carregas muitas inseguranças. Tu não tens, pá, total confiança no teu corpo, não é? A forma como tu és. Nessa fase é a fase em que tu vais aprender a gostar de ti, digamos assim. Eu só comecei a gostar do meu corpo a partir do momento em que eu tive marcas de roupas íntimas ou interiores a contratarem-me. Porque, até então, eu não me achava, ou não me considerava uma capariga sexy. Então, é tudo um processo. E, à medida em que tu vais conquistando, não é, algumas coisas, essa confiança também abraça-te, de alguma forma. Porque tu vais construir o teu corpo, enquanto marca, e tu também te dá essa segurança. Essa segurança e esse crescimento. Hoje em dia, então, nós somos mega infantis, com 14 anos. Ou seja, com 17. És muito novo. Não estou a generalizar, não estou a dizer que toda a gente seja, se calhar, super adulta. Não sei, Sarama, ou seja, tu, de facto, cresceste rápido, não sei. Mas eu vejo as miúdas, à minha volta, com 17 ou 16, e penso, bem, esta miúda em Nova Iorque, perdia-se. Ou seja, ou se calhar é um preconceito, não sei, de achar que se é muito novo. Não, eu acho que hoje em dia até o pessoal está mais avançado. Contudo, com tecnologia, eu vejo pelos meus sobrinhos, eu tenho muitos sobrinhos e sobrinhas, e há coisas que a minha sobrinha aos 8 anos, fala comigo, que eu aos 8, se calhar, não falava. Ainda estava preocupada com as bonecas. Ah, ok. Ou seja, há um lado em que crescemos mais rápido. Sabemos das coisas mais depressa, não é? Olha, só quero dar atenção aqui à Patrícia. A Patrícia está desesperada. Diz que precisa de trabalho como auxiliar de produção, por favor. Portanto, quem nos ouça, se tiver um trabalho de auxiliar de produção para a Patrícia, por favor, ela precisa muito. Olá ao Samuel, olá à Janete e ao Nungalante. Então, mas a tua carreira, tipo, ascendeu-se de uma forma meteórica. Como é que isso se faz? É sorte? É conhecimento? Alguém te apresenta? Ou seja, é assim, o talento tu tens, mas como é que se faz? É um conjunto de equipamentos. É uma boa equipa, uma boa agência, alguém que colocou os olhos em ti e apostou, acreditou. Mas espera, mas como é que isso acontece? É tu que vais ter com estas pessoas, ou são as pessoas que... É possível, é possível nós irmos ter com estas pessoas. No meu caso, eu fui descoberta por acaso. Os primeiros convites começaram a surgir quando eu tinha 14 anos. Lá está. Eu já era bocada em diferentes atividades. Na altura, a minha mãe era assistente de bordo. Então, várias vezes em Lisboa, aqui mesmo no Rio de Janeiro, Londres também aconteceu, de alguém chegar-se e dar-nos um cartão. Mas esse assunto, em minha casa, era tabu, então acredito que a minha mãe tem que colocar todos os cartões no lixo. Aos 17 anos, eu lembro que a minha cunhada, a namorada de um dos meus irmãos, era maquilhadora profissional. Isso em Angola. E ela já trabalhava na área. Ela fazia desfiles de moda, editoriais. E uma das vezes convidou-me, olha, Saram, vai haver um desfile? Queres vir? Vestir? Cia, boa. Os meus pais deixaram-me ir. Eu fui ver. E na festa, depois já do evento ter acontecido, a dona da agência vem ter comigo e dá-me um cartão. Gostou muito a minha imagem. E que segunda-feira queria que eu passasse na agência para falar com ela. Eu olhei para ela e disse, olha, eu agradeço muito, mas eu quase a devolver o cartão do género. Os meus pais não vão sequer olhar para isto, então não vale a pena. Eu disse, não, leva contigo, fala aos seus pais e diz aos seus pais para te acompanharem na segunda-feira. Bem, não houve assim muita conversa, para engordar a história. Basicamente, os meus pais não quiseram ouvir sequer. A minha mãe, por outro lado, deu o braço a torcer. Eu acho que as mães têm essa sensibilidade para com os filhos, não é? Acho que é mais fácil a mãe apoiar primeiro do que o pai, se calhar. Depois a mãe convence. Aí, pais, pais que estão aqui a ouvir isto, reivindiquem, reivindiquem. Eu, como mãe, concordo totalmente, ó Sarah. Eu concordo contigo. Então, foi isto que me conheceu. Eu lembro que neste concurso foi a minha mãe, a minha avó e a minha prima mais velha assistirem. Isto ainda em 2008. Eu participei no Step Group. Porque depois de ter ganho o concurso, fiquei com essa agência, Step Models. É. E o meu pai simplesmente não foi. Então, eu cheguei a casa. Eu tinha ganho o concurso, né? Com o prémio, mas eu não podia festejar. Porque o ambiente em casa não estava com os melhores. Mas chegamos a vir a um consenso. E, enfim, anos mais tarde, eles deram e continuam a ser os meus maiores fãs. Estão sempre ali a torcer. Cheerleaders, literalmente. Também tu tens alcançado coisas incríveis. Capas de revistas assim magníficas. Victoria's Secret, que é assim a coisa. Achas que é o que as modelos mais desejam ou não? Deseja-se muito, não é? Porquê? Porquê? Porque é um enorme. É um mundo gigantesco. E, formando abertamente no exterior, o mercado de dificuldades é vasto. O número de marcas que tu podes trabalhar é imenso. É infindável, não é? Obviamente que não se pode comparar à Angola, que é um mercado muito pequeno. E os Estados Unidos, ou até mesmo Londres, Inglaterra, Paris, dão-nos esse gostinho de conhecer mais marcas, de conhecer mais clientes, fotógrafos incríveis. Lá está. Deixa-me só... Olha, o senhor... É só para lembrar... É só para lembrar que tu tens um problema no ar-condicionado. Está muito calor aí, ou não? Está, não está. Estamos a entrar aqui no outono. Estão no outono agora. Aqui, não. Aqui, eu acho que o verão está a acabar agora. Está a acabar? É outono? Pois. E, então, o que se passa é que vai o senhor arranjar o ar-condicionado e nós vamos acompanhar. É isso que está a acontecer. Olha, tens uma belíssima casa, deixa-me dizer-te. O Rui Miguel pergunta se é que te consegues concentrar enquanto abres a porta. O que é que achas de Sara Sampaio? Espera aí, mas agora vais cumprimentar o senhor, não é? Não, eu sei. Não, eu sei. Ah, já entrou. Está bem, está bem. Olha, o Rui pergunta é o que é que achas da Sara Sampaio. Eu acho a Sara Sampaio um grande exemplo de determinação, força de vontade e, consequentemente, sucesso. Porque a Sara Sampaio tem uma característica particular que é a questão da altura. Nós começamos a trabalhar minimamente na mesma altura e a Sara era um pouco mais baixa do que eu. E, inicialmente, quando tu disto começou, eu acho que o que ela mais no dia é que, possivelmente, ela nunca seria um pouco desse processo porque ela era muito baixa. Mas lá está. O que é que é muito baixa? O que é que é muito baixa? O que é que é muito baixa? É um incidente, um incidente e dois, por aí. Ok. Mas, por exemplo, também temos a Cara Delevingne, inglesa, que são duas seções à regra. São duas manequins que, independentemente da sua altura, conquistaram o mundo da moda. Ok. Gostaram que, se terem mais baixas, não impossibilita em tu teres uma carreira de sucesso. Ou seja, aí o fator deixa de ser à altura. O fator és tu. Tu és a maior chave para que isso pudesse ser acontecido. A tua dedicação, a tua postura em qualquer trabalho, a tua autoconfiança, aquilo que tu levas para um casting ou mesmo na altura em que tu já agarraste o trabalho e estás a trabalhar. Portanto, props. Bem, portanto, olha, admires de Sara Sampaio. Pergunta PT Jossau. Qual é a tua manequim favorita? Pergunta. Ah, nesta altura já são algumas. Eu cresci com uma grande influência da Naomi Campbell. Ok, Naomi Campbell. Olha, pergunta qual é... Estão-te a perguntar coisas? É que tu tens de dar atenção a duas coisas ao mesmo tempo. Ok, mas precisa de ligar? Precisa de ligar? Então, podes ligar. Pode. Oi, desculpa. Dizeste pode, que é para o senhor perceber. Olha, o Rui pergunta qual é o pior lado. O lado negro da moda. Aliás, nas palestras que vais dar a partir de quarta-feira, os workshops online vais dar, tu vais falar disso também, não é? E das pessoas não caírem no que o segundo tu dizes, conto de vigário. O pior lado da moda, eu acho que é a rejeição. É tu perceberes, quanto mais cheiro, melhor tu perceberes. Quanto és rejeitado para um trabalho, não é por ti, não é que tu não sejas bom suficiente, não é que tu não sejas bonito ou atraente, ou bonita no caso, mas porque se calhar o teu look, a tua imagem, não é a mais adequada para aquele trabalho de ti. Porque, imagina, pode surgir a questão, ah, então se eu não tenho a imagem adequada, por que eu fui chamada para fazer o caso, não é? Já me aconteceu, a mim, por exemplo. Bem, tu estás dentro daquele registro. Mas, não sei lá, é um caso, as pessoas vão ver cem, duzentas, trezentas pessoas que vão à procura naquela que eles acharem ter as críticas ideais para aquele trabalho. Ok. E a forma como tu trabalha, não faz, sim, também fala muito. Diga. É muito bom acompanhar este momento em direto do Rio de Janeiro. Sim, para quem chegou agora, a Saramos está no Rio de Janeiro, onde ficou presa por causa de um curso e agora não pode voltar para Portugal. Ok, está bom. Obrigada. Boa tarde. Obrigada. Obrigada a todos nós a esse senhor que esteve aí contigo. Olha, mas o pior lado é esse, a rejeição, tipo, exige muito esforço. Nós vemos o lado assim incrível, não é? Da roupa e disto e dos conhecimentos e tal, mas exige muito de ti? Olha, o meu irmão acabou de entrar agora, um deles, Sarisari. Ah, como é que se chama o teu irmão? Espera aí, onde é que está? Quem é? Sarisari. 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 Vocês têm nome? Ele é o nome dele, Sarisari? O nome dele é Sarisari. Sarisari é em casa. Belíssimos nomes. Olha, a tua mãe. Eu, na verdade, sou Saram Saram. Eu sei Saram Saram. Pois, isso é impressionante. Tem origem persa, não é? Estive a ler que uma das origens era persa. E Sarisari também é bonito. Então, mas conta-me lá. Boa noite ao irmão. Onde é que está o teu irmão? Em que sítio do mundo? Está em Luanda. Está em Angola. Ok. E ele pede para falares do choro. O que é que é o choro? O choro é o primeiro ano quando eu mudei para Nova Iorque. Sim. Apesar de eu ter conhecido muitos países por causa da profissão da minha mãe, Nova Iorque ou Estados Unidos da América foi exatamente um dos países em que eu nunca tinha estado. Então, eu chego a Nova Iorque. Eu começo logo de trabalhar. Se tivesse a sorte. A verdade seja dita. E eu fiquei num apartamento da agência. Num Models Apartment. Em que iam e viam maniquinhas a toda hora. E qual era a parte mais chata? É que quando tu começavas a estabelecer uma relação de amizade com alguma delas, elas tinham que ir embora. Ou tinham um trabalho num outro país. Ou voltavam para a sua cidade. Então, eu passei. Os primeiros cinco meses em Nova Iorque, eu passei praticamente sozinha. E eu só chorava. Era casa, trabalho, trabalho, casa. Então, eu ligava-me para o meu irmão em choro, desesperada. E ele, mas estás maluca. Opa, tu estás em Nova Iorque. Opa, vai. E ele, sabes, vai policiar. Vai ver museus. Mas alegra-te, anima-te. Tu estás num mundo tão grande, não é? Faz disso algo bom. Em vez de estás aí em casa a choramingar. Vem, ganda irmão. Ganda irmão. Hã? Que tu... Ganda irmão, não é? Dá-te motivação. Sim, senhora. Olha, então. Depois da manhã, quarta-feira, tu começas estes workshops online, não é? De uma hora. É uma hora por dia. E tu vais contar o quê? Para já é para enfrentar todas estas coisas que tu nos estás a contar e que foram complicadas. É isso. Quando tu dizes não queir no conto de vigar é o quê? O que é que te podem enganar? Então, existem várias coisas que mandam-me Instagram, Facebook, a pedir a opinião no que toca, imagina. Ah, eu pedi um convite com uma agência que eu quero assinar e eles estão a cobrar x para eu perguntar na agência. E assim, isso é o golpe mais básico. Porque agência nenhuma vai pedir qualquer tipo de remuneração sem antes ter feito um investimento em ti. Ah, pedirem dinheiro. Ok, sim. Se acreditam no teu potencial, eles vão agarrar em ti. Eles vão investir. E quando eu digo investir é... Vai a ver um porto de colo. Tudo vai ser feito. Forças fotográficas para eles também poderem mandar-te a castings e ver marcas, conhecer clientes. Ou seja, há esse processo, essa falta de teste para ver se tu acertes no meio, enquanto produtos, enquanto imagem ou não. Então, nenhuma agência pede dinheiro assim do nada. Às vezes as pessoas com a vontade e o sonho acabam de serem enganadas e uma dessas... Essa é uma das coisas que eu vou... A ti já enganaram-te na vida? Enganaram-te alguma vez? A ti? Nunca? A mim não. Nunca sempre correu tudo bem? Olha, isso é muito bom, não é? Sim. Com tanta carreira. Ok, então foi uma dica gratuita. Porque são dicas que ela vai dar a partir de quarta-feira neste curso de dias 13, 14 e 15. Olha, há aqui uma pessoa que diz que estás no Copacabana Palace. Não estás, pois não? Não. Não. Eu vou dizer-vos uma coisa. Esse hotel, que é um dos hotéis mais incríveis do Rio de Janeiro, já recebeu, tive assim super estrelas. Na verdade, tu podias lá estar. Mas não está a funcionar. Eu acho que está a funcionar. Pela primeira vez em 50 anos, fechou. Sim. Eu estou literalmente a duas ruas do Copacabana Palace. Eu estou num AirBnB, num ter um... Eu queria uma vida normal, não é? Sim. Não me ia colocar em hotel no campeonato. Já ia ser extremamente dispendioso, não é? E não estão fechados. Para além de estão fechados. Não se pode. Está tudo fechado. Era uma piada. Eu acho que o Tiago estava aqui a mandar uma piada. Olha, muito obrigada por estares connosco. Olha, desejo toda a sorte. Há perspectivas de quando é que vais poder voltar ou não? Põe, está fechado. Há perspectivas ou não? Eu espero que antes do fim do mês. Antes do fim do mês. Que eu consiga... Para estar neste momento, eu quero cumprir com a agenda, não é? Até o dia 15 de maio. E só que vos disse, é que eu queria... Não convém estar agora em aeroportos antes do workshop. Ok. Olha, desejo de sorte mesmo que consigas sair daí o... Não porque o rio não seja incrível, mas que consigas voltar aos teus pais... À tua mãe e à tua vida normal. Muito obrigada. O workshop para quem está aqui é dias 13, 14 e 15. Olha, Sara, muito obrigada. Beijinhos para ti. Tudo bom. Beijinhos. Amanhã cá estamos, às 9 da noite. Atenção que é a última semana destas conversas, às 9 da noite, com o Pedro Fernandes. Apareçam também. Beijinhos. Até amanhã a todos. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Boa semana.